Daniel Saz, é o Snake Eyes, né? Por favor, seja o Snake Eyes de verdade. Ele apareceu, o Snake Eyes! Do G.I. Joe! Eu esqueci qual é o nome do Snake Eyes, né? Peraí, que o Daniel eu sei que não é. Snake Eyes Week Deixa eu pegar o nome dele aqui. Qual que é o seu nome, amigo? Eu nem lembro se ele tem nome, na verdade. Como é o seu nome, amiguinho? J.I. Joe Week Ah, ele não tem nome. É... Tá escrito como Classify. Então ele não tem nome mesmo. Compreensível, tem um bom dia, Snake Eyes. Vou deixar você participar do meu Esquadrão, porque... Pepsi Squad, né, velho? Tem pra ninguém. Inclusive, falando no Esquadrão... Tracer... Vem pro seu Esquadrão aqui. Vamos deixar o Chiv aqui também. O Chiv vai ser o Bastion. Pronto, tá aí. Já tenho nome pro Chiv. Dá pra nomear ele? Ah, cadê o Chiv? Já que eu não tenho o Bastion... Nickname... Basti... Vai caber todo, né? Toda estreita no ponto. Bastion. Perfeito. E aí, como o... O Templário tem escudo agora, a gente pode fazer o Reinhardt, talvez. Ele usa escudo de energia, afinal de contas. Martelo eu não vou ter, né? Mas sei lá. Deixa eu ver. Reskin Weapons? Remove Skin... Hã? Como funciona isso? Ih, achei o que que é. Pera aí. Deixa eu testar um negócio aqui. Cadê? Cadê eu? Cadê eu? Cadê o Machado que eu fiz? E talvez seja um pouco desfácil, mas nas mãos direitos, essa coisa deveria cortar qualquer coisa que está no caminho. Ué, como é que o cara colocou o mod, a skin do machado do Marauder, velho? Peraí, deixa eu salvar aqui na base... Ué, deixa eu ver aqui esse mod do Marauder, como é que ele fez pra colocar a skin do machado do Marauder do Doom? Eu queria usar ele, velho. Marauder. Aqui. Ahn... Ghost Template... Tá, eu não entendi como é que ele fez pra fazer isso. Modsettings... Modsettings... Ainda não sei como é que ele fez pra colocar a arma. Tá, eu não sei. Deve ter algum jeito de liberar aí a arma, sei lá. Descobri ele mais pra frente. Poxa, é só mandar um zap desse segundo aqui também que eu esqueci, peraí. Se Matar um вечero... Ele faz JUDGE. Se... Ouvir tempo de liberar a escolha é que ele fez pra falar sobre a suicidão. É muito boa. Se entende como é que ele fez pra falar em belleza, tem coisa de colocar a cola esquerda, tem pessoal muito para falar em bisouple. Pronto Deixa eu ver, o Aloy Plaster vai terminar de fazer agora Tá quase uma dificuldade interna Localizar um alvo, um veículo Não sei se vale fazer não, pra ser sincero A gente tem bastante gente livre pra isso Vamos lá, vai Sim, eu vou tentar levar o Skulljack, amiguinha Vamos lá, vamos lá O que mais eu poderia mandar velho? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, leva eu Foda-se Resolvido Eu acho que dá pra usar duas Range Guns Eu acho que dá pra usar duas Range Guns Ok, volta pra lá Ok, volta pra lá Ok, volta pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Derrubar essa antena aí velho Vamos lá 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 Vamos nós Nós vamos lá Vamos lá Você pode Remover todas as forças de segurança inimigos que guardam o objetivo. Tudo vai bem. Eles nem vão ver a gente vir. Move para infiltrar a torre de network. Locate o ponto de acesso e hack-in para pegar o sinal de transmissão. Vamos lá agora. Com certeza nos beneficiaria. Com certeza nos beneficiaria. Entendendo agora. Entendendo agora. Todo mundo ai da Overwatch. E você que não consegue da Overwatch. Prepara a arma. Para um sniper Matheus pegou muita vida. Tinha nem necessidade disso. Estou indo para aquela localidade. Move para frente. Estou fechando na posição de target agora. Entendido. Move para frente. Estou indo para frente agora. Muito bem. Estou indo para frente. Estou indo para frente agora. Tinha movimento aqui. Bom, copia, vamos para o target. Ainda nada? Vou mover. Double time. Vai, vai, vai. Estou aqui. Quiet! Você ouviu algo? Temos um squad hostil aqui. Vamos colocar o nosso técnico. Aqui. Vamos voltar com a porta aberta, né? Vamos voltar para a posição. Vamos voltar. Ficar por aí não vai dar muito certo. Vem para cá. É você. Overwatch. Estou aqui. Vamos ativar todos os grupos, cara. Porque tem muita gente que fica aglomerada num espaço pequeno, velho. Estou em posição. Estou em posição. Estou em posição. Roger, tenho que olhar para mim. Estou em posição. Estou em posição. Ok, vamos lá. O que é essa linha de conferência aqui? Eles estão indo embora, cara. Aí me quebra. Eu preciso matá-los. Parem de fugir. Pior que vocês estão no cover muito ruim, hein? Achei até que eu comprei startar vocês daqui, velho. Porque vocês perderam o cover do prédio agora. Eu vou até dar um savezinho aqui, né, velho. Salvando do Doom. Vamos começar pegando esse sectoid aí. Deixa eu ver. Se eu colocar vocês aqui para a esquerda... Talvez eu já tenha visão dos caras, né? Vou dar um overwatch aqui então. Quem tem visão, dá um overwatch. Afirmativo. 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 Estou em movimento. Você... O Slug Shot seria bom também, né? O Slug Shot seria bom também, né? Vamos começar com o Slug Shot no sectoid e o resto atira. Beleza. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Esse cara não tomou overwatch, né? Você tá brincando. Como não? O Sniper olhando pra ele. Eu tenho um advento aqui. Nunca me deram aquele fogo! Eu estou começando a perder a base. Caralmente meu Sniper tirou feras aqui. Boa Aqui nós temos poucas ideias Então Mandar um míssel aqui mesmo, super na amizade, só a vida Talvez dá pra mandar um míssel acertando os três ali, não dá não? É pedir demais deuses da RNG É que alguém se acerta, quem eu não sei, mas alguém se acerta Ok 108% Dá pra gente tirar a defesa dele Analisando as fraquezas Vai aumentar em 10% porque tirou a defesa Ixi, blingba Muito bom, muito bom Agora Esse rapazinho aqui, o outro tá ali atrás com ele Granada acertando os dois Vamos lá, tanatinhos Não matou ninguém, mas tá bom Tenta dar um stun no esse cara aí Shotgun de longe não vai dar certo Muito bom, muito bom, então eu vou dar uma boa limpada Isso foi perto Eu vou pegar ele na próxima vez Isso não fez muito Eu vou pegar ele na próxima vez Eu vou pegar ele na próxima vez Ah, eu vou pegar ele na próxima vez Uuuh, você viu isso? Uuuuh... Uuuuuh... E o cara caiu daí, vocês... é complicado ainda A gente não tem Lightroom Reflex ainda com esse daqui Então vamos dar um tiro normal pro plug E é assim que é feito! Estão tomando o fogo! Terminado! Pronto para voar! Pronto para engajar! Pronto para engajar! Não vai levar ninguém! Ah, sim! Ah, sim! Onde está o Overwatch? Chegando! Eu posso lidar com isso! Estou cansado de ir ao redor! Estou no caminho! 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 Ah não! Alguém tem uma assumptions! O que está aqui? Vamos fazer isso! Ainda está em cima! Ainda está em cima! E agora! Ainda está em cima! Ainda está em cima! Ainda está em cima! Você como você é muito chata minha querida! Uma granada especial só para você! Ainda está em cima! 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 Hummm... Dá licença... Sério que não dá? Sérioíssimo! Pô, é melhor você dar um passinho pra dentro e pisar o lança-chama na cara dele, velho. Aí você me trollou muito. Vamos preparar a arma, não tira não. Vamos jogar um... a finalizar fraqueza nesse cara ali de cima. Flash bem nele pra matar o zumbi que tá ali que ele fez. O portfólio de baixo que fez? Eu achei que tinha sido de cima. Aí eu dormi. Vamos mover já. Vamos lá. Vamos lá. Sempre tem uma torreta esperando a gente. Bom, o céu de baixo então. Flash bang... Não consigo esperar aqui. Isso é para você. Isso é para você. Eu não posso mover! Consegue tirar o Overwatch dele pra mim, amigo? Eu acho que ele ficou desorientado, né? Cara, então eu vou meter o carão aqui. Primeiro, peraí, deixa eu dar um tirambassa aqui, vai. Deu o Grizzed, a bosta do tiro, mas pelo menos tirou o Overwatch. Claro que eu acho. Isso pode cair um pouco. Toma! O problema é que só um deles fica queimando de fato. Tá certo! Tchau! Tchau! Estão no soldado, o pilão! Tchau, cara! Agora sim! Boa! Quem manda ele não pode atacar. Gente, preparem isso para ficar surdo porque a cutscene fica alta e não sei o que. Já estou avisando. Afasta um pouco o fone aí que vai ficar alto. Só o comecinho dela. Atenção! 3, 2, 1... Atenção! 3, 2, 1... Plow! É isso! Agora todos os alienígenas estão stunados por 4 turnos aí para a gente. Estou cansado de esperar. Um item aqui. Eu tenho um pedaço! Atenção, rápido! Aí é osso, hein? O objetivo ainda está em cima. No caminho. Isso é o Avenger. Status confirmado. Área segura. Muito bem, Morphings. Tá, a gente ganhou um PCS Speed. Mais... Três pontos de habilidade. Tem, tá, tem, tá. Que queira, queira. Tem... 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 Tem. Ah, essa ficou legalzinho Depois que a guerra seja terminada, talvez você possa começar sua carreira de modelos 20 anos de paz e prosperidade Olá, comandante O que você está vendo são relatos classificados de cidadãos de cidadãos de todo o mundo Seis números estão crescendo Nós esperamos que eles foram levados a um site de Avent Obrigado, Jigsaw Tá bom Para mim essa voz só me lembra do Jigsaw Do Jogos Mortais Se toda missão vai assim facilmente, é só um tempo antes de nos prepararmos a sua planta Nataline, início de concussão Tanatos, proteção Para o Ifrit Esse daqui, mais um de cura e mais dois de bônus de uso para a Magic Beats Muito bom, muito bom E agora tem a base Sim, eu vou tentar levar o Skulljack, Bradford, esqueci de verdade Cara, aqui pelo menos eu tenho todas as classes que eu preciso O bagulho vai ser louco, então temos que ir louco Quem que eu posso mandar levar o Skulljack João Guarda de batalha É isso, tem Magic Hit para caramba Vamos lá Nós estamos na cimera, 5x5 Como ele está de boa, vamos descer para outra região Estimando o curso para o Mexico Comandante, precisaremos ter uma das nossas troupes equipar com o Skulljack Para usar no campo, não vamos fazer algum progresso para o nosso objetivo atual Comandante, um GP Comandante, um jogo Comandante, dirige seu governo Comandante, um 증 soort Tem um升 activated Esse médio está imortal agora. Ah, acho que tem o magic o suficiente aqui, está de boa, só por curiosidade, 5 supplies e um Aloy, um trooper e um Aloy, é bom a gente fazer vários, não sei quantos corpos eu tenho de... de negocinho, mas enfim... Vou checar ali quantos corpos que eu tenho ainda. Vai chegar um momento que vai parar de de copar esses corpos dos caras, né? Eu vi o Tygen muttering em um dos corredores, não estou certeza de que você me notou. Eu tenho certeza de que eu acredito, mas eu ainda vou manter meus olhos abertos. Só dê a palavra e eu vou começar, comandante. E a Aloy a gente tem 80 desse daqui. Ah, faz uns... deixa uns 10 desse... e uns 5 desses. Tem que investir em equipamentos, não tem jeito não, senão a gente está fugindo. O que eu posso fazer para você, comandante? 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 O que eu tenho que fazer para você, comandante? LEgon muito boards, comandante prest mijoados, comandante prestícules. O que eu tenho que fazer para você, comandante? HRRRRRRRGHHH O parador mandou uma palavra de um colaborador alieno movendo durante esse área em um transporte de advent. Aparentemente a falta desse indivíduo seria um golpe de golpe para os alienos, então estamos indo para cuidar deles. Locate o veículo de transporte e neutralize o VIP, junto com qualquer resistência hostil. Eles preferem que traguem o target vivo, mas use o que é necessário. Parece que cada hora que eu olho para a direita, ele aumentou uma hora. Onde está o nosso alvo? Perfeito. Eu confio no Bastion. Acredito. Tom Cruise não vai sair do quadro. O cara conseguiu dar bala daqui do cara, se me der sem visão. Está aqui de trás. Tem que ver que está lá na puta que pariu. Mas eu acho que eu não soube no começo da missão. Pois é. Tem que ver. O caminho está acerto. Onde está confirmado. Passamos. O caminho está acerto. Você tem minha confiança. Vamos lá que o Chibi conta como full cover. Location confirmada. E o outro que está com o escudo, está com um half cover. Então um dá cover para o outro. Vamos lá. 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 Eu vejo o caminho. Beleza. Cheve. Pode acelerar até aqui. Vocês não estão vendo nada asi civis. De boa aí vocês não estão vendo nada. Hum Perfeito, o alvo está na mira. Na mira não, mas está na vista. Cara, a gente vai mandar uma play. A gente vai dar a volta nesse prédio que a gente está passando aqui agora. E vamos dar uma bala só, só uma bala, na testa. Como que não quer nada? Lá de cima e a gente mete o corre. Não sei como é que eu vou passar a SHIB aqui agora. Acho que não será possível. Alvo na mira. Segura, segura a emoção pessoal. Eu concordo. Ah, como que eu queria ter uma coisa para explodir aquele carro agora. Mas agora que ele saiu daqui, acho que a gente consegue passar para cá. Não consegue. Arriscado, mas dá. Deixaria a gente mais perto do IVEC. Deixaria a gente mais perto do IVEC. Deixaria a gente mais perto do IVEC. Eu posso cobrá-lo. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Eles estão indo para a direita mais ou menos. Vai revelar a gente. Perfeito, perfeito. Agora, eu quero mais perto do IVEC. Morro para a direita mais ou menos. Cara, aparentemente ninguém está aguardando o IVEC. Agora, o robô está reboteoso. Assim, eu posso me deixar o IVEC. Pronto, meu robô ta rebelde, rebelião das máquinas da real Acho que quando você da cover a comunidade ele da uma bugades Deixa eu ver se usando skill ele consigo, pera ai Que movimento a gente tem? Agora deixou, só que aqui vai destruir o cover tudo né É, ele fez barulho pra caralho Eu não tava alertando que ia revelar então sei lá né, tinha que testar pra saber Mas só tive que usar essa merda porque ele tava andando sozinho Sei lá porque Um momento, um momento Vou fazer uma linha reta então, sem barulho Embora eu acho que esse skill revela, mas não ta falando que revela É, mas loadando ele resolveu o problema Então show Ixi, agora apareceu mais gente Ah, como eu queria uma granada, um míssel, qualquer coisa Dá pra dar bala daqui ó O Randy Marshall está trabalhando agora O trabalho está barulho Para a causa Eu acho que ele acha que ele tem que estar lejando Eu acho que ele está rar dos genes Então eu vou ter aqui Eu tenho que ler Eu vou ter aqui A gente vai da visão dele ainda E o Tracer sai por aqui E o Tracer sai por aqui Eu compreendo isso Isso, vai embora, vai embora. Pô, não dava nada. 85%, acho que eu consigo analisar a fraqueza dele. Mas vai revelar a gente. Mas está de boa, é para a missão. Estatismo confirmado, o objetivo eliminado. Abaçando. 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 Caramba! Eu sei que a calça da Tracer chama atenção, mas calma, você vai matar todo mundo em cima dela. Eu tenho um tiro de 70%, eu falo várias vezes aqui no canal. Está longe, mas eu posso acertar. Língua de tempo de diámetro e peso sobre a escuridão. Estou saindo daqui. Estatismo confirmado, missão fechada. Tomei um tirambaço ali na Tracer, mas é de boa, agora tudo certo. Desde agora, nosso inimigo se desculpe nas sombras. Estava tentando destruir o mundo. Desenvolvemos tudo o que temos para nós, para nos tornar ao caos da União, apenas juntos. Eu perguntei como o novo ano vai segurar o comandante. Parece que está funcionando apenas bem. Tiro na perna para você. Quando você tomar um tiro, você vai ganhar 3 pontos de armadura. Recrutas? Vamos pegar Recrutas, já que o jogo não quer me dar Recrutas. E... bugou para sempre a parada, parece. Shadow Keeper. Embora possa parecer um anticuado em comparação com nossos projetos mais recentes, essa pistola é notavelmente precisa, garantindo que até os mais inexperientes de nossos soldados atinjam um alvo pretendido. Há também uma chance de que eles possam matar o alvo e escapar sem serem detectados. Essa arma é única e não pode ser duplicada ou substituída. Perfeito. Aqui vai começar a gente fazer depois um negocinho de energia. Por enquanto não é tão necessário. Preciso abrir esse espaço aqui. Eu acho que você vai encontrar que nossos resultados têm excedido as expectativas. Estudando os métodos que usaram energias... Está em inglês porque é de mod, né? Tem arma laser no X-Fone 2. Estudando os métodos que usados pelos alienígenas para consumo de energia e dissipação de calor em suas armas, nós conseguimos esse protótipo que nós estamos chamando de arma de pulso a laser. Embora nossas trovas preferem chamá-las de blasters, né? Por razões que possam parecer obscuras para mim. Star Wars, óbvio. O poder que nós conseguimos colocar nessas armas é imenso, mas o sistema não pode manter um raio contínuo com essas energias imensas. Então, ao invés disso, ele... Ele... Como é que é a palavra? Ah, esqueci. Ah, esqueci. Eu vou atrapalhar o seu jubilei. Foda-gubilei... Enfim, ele depende, né? Em vez disso, ele depende de vários pulsos de energia intensa para quebrar as ligações químicas que o raio encontra. Essas armas devem ser mais precisas e dar mais dano, na média, do que as armas balísticas que nós estávamos usando. Embora elas não conseguem se equiparar ao poder de fogo que nós temos visto os alienígenas operando. Perfeito. Ah, pode fazer esse raio da resistência aí. Que bom. Eu vou ver se o trabalho começa imediatamente, Commander. Eu vou contato com você quando eu tiver um reporte completo. Commander? Nós... Ahn... Esse daqui? Do 100%? Não, mas eu vou infiltrar mais. Pode deixar. O resto de um assentamento incompleto da área que foram encontrados em toda a área... Abandonadas antes de concluir a construção do projeto. Nossos varredores localizaram uma pequena célula da resistência responsável pela sabotagem e quando abordadas manifestaram interesse em ingressar na XCOM. Um dos caras que eu criei, o resto não. Esse cara aqui foi o que eu criei. Power Ranger com a roupa do filme. É bizarro, totalmente diferente dos outros que é do filme, né? Live Edge e tal. Mas, enfim... Com esses daqui... Não criei nenhum de vocês, né? Estão roubando espaço de pessoas que eu queria que estivessem aqui, é apenas. Tá, vamos pra... cá. Cara, pior que eu acho que apesar de eu não usar o negócio agora, eu vou gastar aqui o dinheiro. Porque vai levar um tempinho pra fazer. É melhor. Aí aqui dá pra gente colocar o negócio da resistência, mas 150... Eu queria fazer o laboratório primeiro, na real, porque eu não vou libertar muita região ainda. Esse bem aqui não, faz esse aqui, velho. Resistance Communications Facility Construction initiated. Smash and Grab. Dois dias, dois dias é foda, velho. Boa não. Tá, beleza. O Rasmash vai ser útil. Vamos lá, grupo do Psycho. Vamos lá, grupo do Psycho. Recuperaram o item de um... Veículo que tava ali. Tchau. 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 As charges estão em lugar no target. Move para desarmar e extrair o package antes de seus conteúdos se destruídos. Ah não, não foi nessa missão, foi na do... dos Morphing, né? Tá... Move para a posição designada. Move para fora. Move para a posição designada. Confirma. Move para a posição designada. Move para aquela localização. Bom, aqui não vai ter nada ainda. Tá muito no começo. Move para as coordenadas designadas. Move para fora. Move para fora agora. Entendido. Vamos sair. Ordens confirmadas em marcha. Rolando. Ordens confirmadas em marcha. Temos cobrado. Beleza. Dando uma olhadinha na lateral aqui. Dois ser humaninhos maravilhosos. Ok. Afirmativo. Move para fora. Roger. Move. Só faltou ter um amiguinho aqui com o Digori, né? Vai fazer uma diferença. Todo está confirmado. Está em marcha. Decorando. Dando um acervamento. Tudo está confirmado. Se for a pista de aumento de DRAM. Estou fechando na posição de target agora. Entendeu? Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tomara que eles não desçam, mas se bem que dá pra você voltar, né? Tá de boa. Deixa esses dois perdidos aí, tô colocando uma ideia, velho. Isso é afirmativo. Sai. Vem até aqui. Baixo ligeiro. Baixo ligeiro. Quase que eu cliquei na porta sem querer. Opa. Opa. Mais uma duplinha dinâmica. Um esquadro hostil aqui. Um esquadro hostil aqui. Um esquadro hostil aqui. Tá no cover merda, né? Ou sem cover no geral. Porque eu aprendi a avançar depois ali. Cara, eu vou estardar com uma granada mesmo? E é isso. Glória a luz! Estamos visíveis aqui! Generalize o Natron! Você, amiguinha! Usa dedicação. O Quinta Oriente não vai ser flanqueado por ninguém, então dá para dar um tiro ali. Você, eu consigo jogar uma granada aqui e matar esse cara aqui. Vamos colocar você no lugar melhor. Estou preparado para uma surpresa! Por fim! Tenho o objetivo à vista! O que poderia ser isso? Você viu isso? Vamos para uma posição designada. Eu tenho! Oitenta e nove! Maldito Grazed! Não tem mais uma chance! Isso é incrível! Target eliminado! Eu tenho sua vida! O que estou fazendo com você? O que estou fazendo com você? Aqui eu venho! Vamos chamar o Iveca aqui perto. Como é que vai vir um helicóptero salvante no esgoto, eu não faço a menor ideia, mas se o jogo diz que dá certo, quem sei o que eu vou questionar? Vá, vá, vá! Ficou! Vamos fazer! Afirmativo! Afirmativo! Rolando a arte! Vamos mover já! No Overwatch! Isso é Firebrand, é hora de ir. Sem problemas, boss. Vamos lá, senhora. Deixe-me trabalhar minha mensagem. Eu tenho acesso. Paca de objetivo seguro. Nenis-1-5, status confirmado. As charges estão inactíveis e o package está seguro. Eliminar qualquer hostiles restantes perto do A.O. Deixando-se para as coordenadas. Deixando-se. Quieto! Você ouviu algo? Vá! Vá! O que você quer dizer. Vá! 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 Este é Firebrand. El package está seguro. Todos os operativos EXCOM estão seguro. Firebrand está voltando à base. Vá! 3 pontos de habilidade, perfeito. Muito bem, esquadrão Psycho. 20 anos de paz e prosperidade não serão fechados por alguns desafios de desigualdade de desigualdade hoje. Nós estamos com os Eldores, confiamos em sua sabedoria, e nós vamos superar essa crise. Impressivo trabalho, Commander. Os alienígenas provavelmente estão com os inimigos. Muito bom. Cientista, perfeito. Cientista é sempre bem-vindo, velho. Ai ai, acho que chegou a hora, né? Aquela missão que você faz todos ganham pontos, sim. Se você fizer a missão perfeita sem tomar dano, todo mundo ganha um bônus XP. E por você ter concluído a missão, você já ganha uma XP base. Se você matou alguém na missão, você ganha uma XP adicional em cima disso também. Ainda assim vai ter 25 ser-humaninhos aqui, velho. Essa missão é foda, velho. Essa missão é foda, provavelmente vai ser a última que eu vou fazer no dia, ou seja, na madrugada. Porque aquela missão ali vai dar uma dor de cabeça, vocês não estão ligados, né? É gente pra caralho, velho. Vamos lá. Cada movimento aqui tem que ser no mínimo calculado, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Pronto Pronto Locação confirmada A gente tem sniper aqui, né? Mas não tem high ground Tem esse daqui Dá pra subir aqui? Dá Dá pra lá que a gente vai com o Matheus A missão aqui é mata todo mundo, apenas E ainda tem que tentar usar o Skulljack no oficial, né? Pra deixar ainda mais difícil Então o Torrão é shinobi aqui, né? Ele pode ir na frente fazendo um Skulljack pra gente Posição confirmada Tem dois shinobis aqui Ficou Vamos fazer isso. Dois vezes. Dois vezes. Não precisa perguntar duas vezes. Que é gente pra caralho. E quanto maior o número de inimigos na missão, maior é o grupo que eles se dividem. Então vai ter grupo de 8, grupo de 10 talvez. Então tem que tomar bastante cuidado aqui. Tem que tomar bastante cuidado aqui. 10-4. O ideal é o primeiro grupo que a gente startar encontrar um grupo grande. Porque a gente já elimina boa parte. Estou terminando. Isso é afirmativo. Estão tirando bem. Estão tirando bem. Eu também posso cumprir. Estão tirando bem. Estão tirando bem. Quando há um alvo. Está bem. Tanto que eu já andei aqui, não vi nada Eu trouxe um scanner, cadê o scanner que eu trouxe? Não tenho certeza que eu trouxe Acho que está com o sniper, né? É, eu pausar duas vezes Cara, joga o mais longe que você conseguir Opa Agora pegamos um pessoalzinho aqui Entre os prédios Cala a boca Tiger, eu vou tentar Hum Hum Vamos lá agora Hum 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 Não se esqueça. Estou movendo para o local de target. Meus mísseis já estão como? Tudo em posição aqui. Granadeira em posição também. O jeito que tiver que startar, a gente starta. Tem uns cores aqui que não está encaixando bem ainda para a gente. O melhor dos mundos para a gente seria eles descer esse corredor aqui. No Overwatch. No Overwatch. No Overwatch. Acho que eles vazaram de novo. Estou movendo para as coordenadoras designadas. Não parece existir ninguém aqui. Não parece existir ninguém aqui. Seja, seja, seja. Entendi. Não parece existir ninguém aqui. Afirmativo. Vamos sair. ... ... ... ... ... Seu reta vai ficar dando noite durante a noite por turno, não é melhor não Pra você ficar aqui pra olhar se essa porta não vai abrir pra mim Porque é da onde pode vir reforços Cara, eu vou arriscar um missile ali, velho Dá licença Por que eu comecei a ir tão longe? Essa aqui é pra você Tá, matamos quatro A parte boa é, a gente foi revelado, mas eles não sabem que a gente tá aqui Quer dizer, eles sabem, eles vão vir aqui, mas... Eles não conseguem se mexer porque eles não tem visão Vem pegar alguma coisa Estou aqui Vem pegar alguma coisa Vem pegar alguma coisa Estou aqui Tá, estou de olho em duas portas, qualquer coisa Só não pode matar um oficial, de preferência E tem dois que ficaram queimando, perfeito Não, eles realmente nem quiseram vir pra cima, velho Poxa, caiu pau de porrada agora Sem pressa, sem pressa Eu tô no meu ponto surpreso aqui, velho O missile voou pelo corredor, ninguém fez nada Eu tenho olhos no inimigo Eu tenho olhos no inimigo Eu tenho ele cobrado Absolutamente No overwatch Olhe no princípio Ainda bem que eu tenho outro missile, né Mas eu vou guardar por over aqui A situação é ficar triste dramática a qualquer instante aqui, velho Isso aqui Não tá bom Não tem muito aqui Agora o povo ficou sério, velho! Este é um instrumento extremamente bem equipado para o combate de mecânica. Só necessário ter vulnerabilidades, mas vamos pegar aquilo fora. A música sempre estralando, o jeito que tem que ser. Juro que vai destruir meu cover também. E aqui pra gente chamar a atenção do outro grupo. Temos visão de um cara, aquele scout lá em cima. Então ele foi sorteado, é. O objetivo está subindo. O objetivo está subindo. Não matou, mas foi quase. Vou descer aqui. Dois, dois, dois. O que é que ele restou no excesso deiration? Peraí, eu vou matar os mecânica a ver. O que é que ele fica? O que é que ele está subindo? Agora? Antes da gente soltar a nossa chama, vamos matar aquele Mekka ali atrás, puta que pariu Lógico que você vai dar grade ali, vai sempre no momento mais preciso Merda, você vai tomar um bicho na boca aqui, que vocês não estão ligados Vamos colocar o Natalino aqui, se eu conseguir isso matar, a gente vai tomar um bicho nesse cara aqui com certeza, vai precisar jogar uma flecha nesse cara aqui e matar esse cara aqui Tem um hit que já explodiu dois sem explodir meu power aqui Eu já tirei, se eu tiro o power não vou ter pra onde ir Cara, então vou jogar flecha vai Cara, então vou jogar flecha vai Vai ter que consertar o cara lá atrás né Vai ter que consertar o cara lá atrás né Parece que passou um pixel ali que acertava ele, cadê? Agora só a luz não vai acertar brilhando também É, não vai acertar velho Bom, se a gente desabilitar o cometa do cara já, o piso do cara já ajuda bastante a gente Eu vou fazer o seguinte vai Se eu conseguir jogar um míssel Tá difícil jogar esse míssel aqui velho, eu vou atirar um Perfeito Míssel aqui na porta Perfeito, velho Perfeito 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 E aí E aí E aí Cara eu tenho que arriscar não tem ele não Se der cinco de dano a gente mata ele Pra dar cinco de dano a gente tem que estar bem no centro E aí E aí E aí E aí E aí C hit Tá podia ter dado mais dano Puta que nem outro formato inteiro Nossa Uhm Mas se perdeu de no jogo foguete véi Eu queria revelar os dois shinobis Vai O que é isso? Bem... Como assim? O que é isso? Preparo a arma Lançar uma chama nesse cara aqui E eles estão em me O que é isso? Estou vindo para você! Não precisa perguntar duas vezes. Espero que isso funcione! Disco de lançar chamas, vamos embora! Só para garantir que a gente fique seguro. Só para garantir que a gente fique seguro. Esse prédio inteiro vai cair aqui, velho. É, mas o Skulljack é no oficial, esse aqui é um general. Não é diferente. Olha aquele cara ali que tem que usar, que apareceu agora. O fogo está se espalhando! O fogo está se espalhando! O fogo está se espalhando! Coloque a armadura! Se eu escolhi matar alguém, tem que ser esse cara aqui. Acho que veio só o drone, né? Praticamente dá um. Só o necessário. Passa pro reload, galera. Não sei quantos que a gente matou aqui, mas foi bastante. Entendido. Vamos sair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero todo mundo dando reload. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma torreta aqui em cima. Ela devia ter subido. Esqueci dessa torreta. Ah, mas o caso de vista dela é pequeno. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Precisa lhes dar oportunidade de detonar esses tanques. Vamos fazer isso! Grenada! Enfim, eu vou tentar usar o Skull Jack agora, então pode ser que dê muito ruim, por causa que o cara está longe, mas vamos tentar mesmo assim. Só para não deixar passar a oportunidade, né? Ok. Hum, quase. Afirmativo, cobre agora! Roger, tenho meus olhos. Veja. Vem pegar alguma coisa. Eu estou com ela. Internet lascada eu acho que é pior que o dedinho, hein, Matheus? Boa tarde. Ideias por celular. Tchau! E aí %. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto